olá pessoal do youtube tudo bem com vocês meu nome é ricardo souza bem vindo ao meu canal pessoal é você vai chegando agora aí desde já esquece da ativa da escena tá escrever ativando o sino para recebendo as nossas novidades é as nossas atualizações tá como sempre pessoal é aqui é mandando um abraço aí para o antônio carlos que que ficou aí se pode ficar mandando umas sementes para mim tá muito desde já o agradeço muito o filho eu fiz um vídeo aí falando sobre pitaya né e se comoveu com as pitaya que morreram rapaz e ele ficou aí de mandar um mandei o meu e-mail para ele com endereço tá ele ficou de mandar um hospital tá muito obrigado obrigado mesmo agradecimento precisar de mim para qualquer coisa eu tô sempre as ordens aí tá bom pessoal desse meio termo aqui que eu vou falando para vocês é a batar gosto de dois anos se não me engano a gente vem aí falando sobre estaquia sobre enraizadores né o meu primeiro vídeo que eu lembro que eu fui falando sobre enraizado foi um de feijão rapaz tá o propósito do 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 canal aqui eu falei era era mostrar a coisa orgânica mostrando o desenvolvimento desde o plantio até a colheita e o ea venda né na parte da venda tal que é o meu projeto orgânico mas a gente foi sei lá foi entrando em outros campos muda daqui muda da colar aí a coisa foi andando e eu comecei a ver está aqui está aqui porque porque é uma forma de de trabalho barata na coisa né porque uma muda de planta é caro né que está com banal enxertada e eu vi esta aqui que não falei pra você me apaixonei e só que eu vi muita coisa errada né eu comecei a testar os vídeos de farsas aí pessoas utilizando de farsas é um babosa com um de pirona coco é e comprimido né de vitaminas vitaminas aqui e sei lá e bota o oi recentemente eu vi um vídeo aí para fazer não está aqui dentro uma banana rapaz mas é assim mesmo né eu foi mas eu alertei a vocês aí que em breve estão fazendo da banana e dentro da maçã tá em breve o próximo agora vai ser da maçã esses vídeos aí são copiados de vídeos que tem na índia eu já vi os canais lá os cara faz cada está aqui é louca danada lá é tudo mentira tudo fácil né mas deixa quieto né tem gente que acredita tem que acreditar na culpa né no do bisono e porque não está aqui a falsa né mas deixa quieto eu falei pra vocês eu estou fazendo a minha cita aqui isso a princípio tá dando certo tá devagarzinho eu já falei pra vocês que é técnico aqui ó só que brotou chegou aqui outra tá botando aqui essas aqui pessoal que foi feita vendo com essas aqui eu mostrei mostrar o tronco lá lá atrás acho que mais de dois meses atrás aí eu mostrei um tronco vou fazer um destaque e tal umas aqui já começaram a brotar outras estão lá fora essa aqui não deram certo secou esse caro outras também que era base aí tá tá seco sei que aqui ó 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 no seco ó ó ó qual o que você quer mais mani tá tão duro rapaz quebrou aqui tá sem pessoal bom ó ó não 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 enraizou tá ó ó enraizou chegou até esse aqui chegou até botar um bruto chocan vai lá pra aqui ó esse aqui chegou até botar um brutinho pessoal aqui ó ó meu vídeo mas aí você tem essa ass해라 tá vou mostrar o bruto pra vocês não enraizou nada e infelizmente eles secaram tá esses outros aqui tão verdinho ainda eles não 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 enraizar nem brotar essa linha nasceu um bruto aqui tá tem um brotinho aqui eu tô esperando aí mas vai raizar eu tenho certeza que vai raizar tá esse aqui secou vou tá tirando ele aí secou escureceu não prestou mas essa aqui tá verdinho essa aqui tá verdinho e eu vou até mostrar você tá vendinho aqui ó ó tá vendo ó ó você tava pegar aí ó aqui ó tá vendo não 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 secou tá mas ele vai enraizar tenho certeza isso aí vai esses outros que acho que eu tô fazendo aí tá pra 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 testar a eficiência do enraizador aqui tá que é o intuito desde esse vídeo agora tá esse aqui é o de acerólico eu mostrei desculpa que sou teu cagarrão tá meio ruim eu mostrei o existe aqui de grave de acerólico aí tá se botou um bruto aí e eu acho que ele enraizou tá já tá com tempo aqui ou até arranhei aqui agora pouco tá tá aqui ó verdinho também não ele dá verdinho tá esse e tu tá também passou o que é que são uns gás de boto do chilei que vou fazer uma mudinha por isso aqui é dele tá para nós vazinho aí essa aqui são são enxertos aí porque eu falei com você eu tô fazendo um curso técnico tá de um curso técnico aí de 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 agrotécnico aí pra pra aperfeiçoar mais a técnica aí e daí se não fazer uns enxertos aí tô fazendo aqui alguma tão uns enxertos aí a princípio tá dando certo não tá secando tá eu já tenho feito dois lá eu não sei que deu certo também tá graças a deus a técnica aplicada apesar que é teórico né aí a prata que eu tô fazendo aqui eu tô pegando fazendo umas mudas aí bom aí algumas pessoas aí pediram aí para mim fazer um vídeo rapaz é mostrando a eficiência de luz em raizadores que funciona e outro não e vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer aí tá eu fiquei vendo aí algumas pessoas pedindo cara não faça aí para tá mostrando a galera eu já tinha feito um lá atrás há dois anos atrás aí mas aqui quanto mais você vai fazendo quanto mais você vai adquirindo experiência e a coisa mudando né e com certeza é a gente tá com mais com mais tarimba né para estar informando com mais habilidade bom vamos aqui pra vamos tá tirando aqui tá eu vou limpar aqui esse campo aqui pra tá facilitando e fazer esse vídeo lá fora pessoal tá mas é noite aí e lá a lâmpada não é legal tá ela é ela até é legal mas é alto demais ela não ilumina muito bem tá aqui aqui dentro na cozinha mas mas o iago pra mim tá bom tá pegando aqui tá chovendo é que eu vou puxar esse danadinho aqui com cuidado aqui tá porque essas raízes que eu só deixo aqui elas são bem frágil né ela não pode tá tá puxando se você puxar o tronco aqui se você puxar o tronco ela pode tá vindo a quebrar que ela é raiz destaque essas raízes aí que os caras mostra na maioria dos vídeos aí não posso tá puxar aqui devagarzinho com um pouco cuidado com um tempo aqui quando você vai fazer isso aqui você apira bem a o substrato aqui a área lavada né com um pra fixar mais conta só tá aqui ó tá chover aqui ó o rapaz quebrei poxa são bexiga quebrei aqui o grudinho meu deus do céu meu pai é só um teste ou só tá vendo aqui ó eita puxa caiu aqui o bolo de terra as raízes aqui ó tá ó vejam que as raízes destaquia pessoal ela não é igual essas raízes que os caras mostram aí não tá aqui ó aí está aqui é totalmente diferente é que tá molhado e como o chute tá 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 sujo aqui não vai dar pra ver legal vou lavar aqui então pessoal as raízes destaque ela não são igual a a pra mim ter trazido aqui uma 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 raízes aí eu acho que tem raiz aqui chove aqui ó veja aqui ó pronto aqui ó aí se são raízes que não são distaqueia a diferença tá às vezes está aqui pessoal são branquinhas elas são bem frágeis conversida palavra aqui ó aqui dá para pegar melhor aqui ó só com a mão aqui ó raízes de estaquia ela nasce aqui no tronco veja que ó ela é bem bem ela quebra com facilidade pessoal aqui ó tem que pegar com bastante cuidado ela vai engrossar aqui ó só que não é colado não isso aqui são raízes de verdade aqui ó tá vendo aqui não é cabelo aqui é a raiz da rua tem mais aqui embaixo aqui ó tá vendo aqui elas são bem fraquinha qualquer movimento errado aqui ela tá vindo a quebrar e tal tá vendo aqui ó deixa eu lavar mais aqui ó a torneira marca da praia tá vendo aí ó certo se você tá vendo para pegar aí ó abre mais aqui ó essas são raízes e chamadas raízes de estaquia tá isso aqui é um galho de acerola tá certo aqui ó ó tá pendurado aqui ó quebrido também não isso aqui são raízes que são geradas por estaquia tá essas raízes que os vídeos aí mostram aqui ó tá vendo aqui ó que aqui embaixo aquele monte de raiz aqui embaixo aqui ou então aquele monte de raiz grossa enorme aqui que ela sai branca daqui aqui são capim raiz de capim colado ali são colados ou então eu vi um vídeo aí um rapaz tem uma técnica aí que ele abre aqui embaixo a estaca tá ele abre aqui e pega um tronquinho de um outro galho e enfia aqui ó aí ele fica coladinho aí dá para entrar a entender que que é uma mãe não está aqui hoje não é tudo fácil tá lógico que tem canais aí sérios tá que ficam mostrando mas na 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 prática mesmo não fazem aqui sabe que eu faço aquele mostra o restaca e depois o resultado é que eles fazem aí eles pegam já quase a muda lá em raízes a água de agulho se aqui eu fiz agora pouco a também tinha que eu vocês verem aqui ó eu vou até mais além aqui ou aqui ó ó tá vendo que só ó ó aqui ó esse galho aqui na vida que não faz com amor quer que ele é velho aqui ó só que não vai me acompanhar aqui ó todo mundo dá para ver ela que aqui ó escuro aqui tá seco não tem não tem não tem faça aqui ó tá seco aqui tá tá essa cara tá vendo aqui ó isso aqui é velho, isso aqui não é um galho, tá vendo aqui, ó, isso aqui foi cortado aqui, era um galho aqui, ó, tá, a raiz tá aqui, isso aqui são raízes, pessoal, que verdadeira, tá, agora essa raiz aqui, eu consegui ela com, eu já falei pra vocês, tem o forte, tem o A e B, tá, o forte, A e B, tá aqui, ó, eu consegui com esse rapazinho aqui, ó, tá, essa aqui, a acerola aqui, eu consegui com esse rapazinho aqui, ó, tá, com o enraizador feito com a batata doce, tá, esse enraizador aí que eu descobri por acaso que é muito bom, muito eficiente, pra mim, é melhor de todos, que o feijão, que o lentilha, todos, tiririca, melhor de todos, tá, pode usar aí esse enraizador, esse enraizador, tá, feito com a batata doce aqui, ó, de preferência você vai usar os bicos dela aqui, ó, onde tá mais energia aqui, ó, nas pontas, tá, e na casca, não use a parte de dentro não, use mais a casca aí que você vai tá, e apesar de tudo que é um excelente enraizador, pessoal, tá, alguns outros canais aí já estão até copiando, estão fazendo também, e é assim mesmo, a pessoa descobre, desenvolve, para passar para vocês mesmo, para vocês fazerem aí em casa, tá, que não custa nada, né, a gente tem que dividir o conhecimento, o aprendizado da gente, não é verdade, pessoal? Bom, pessoal, eu queria, pra, pra, tá mostrando pra vocês, é isso aqui, a, 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 no decorrer, que isso aqui for dando certo, tá, e for, 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 enraizando aí, vou tá mostrando a vocês aqui, eu já botei cabo aqui, eu já tá com uns 64 bilhões, uns 65, não sei bem, é o certo, já tá com mais, ó, aqui, 16 de 16 de 2018, tá, não é nada, lá fora tem o restante lá, até agora não brotou nada, mas tá verdinho aqui, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, ó, aqui, ó, viu aí, ó, 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 aqui ele tá verdinho, tá vendo, não secou, ele tá do mesmo jeito que eu deixei, tá, pô, pessoal, próximo vídeo aí, tá, fica atento, vou tá fazendo aí um vídeo falando sobre, é, enraizadores, quais funcionam e quais não funcionam, tá, muito obrigado a todos, eu vou contar com o seu like aí, tá, que eu sei que você vai deixar pra hoje, ajudar aqui o canal tá crescendo, tá, e até o próximo vídeo.